Acho que tô todo errado que tá certo. Bora, meu filho. Quem tá errado é eu, tu? O que é que tu quer mesmo? Tu tá querendo o quê? Muita conversa, é que não tô pra tá achando piadinha, nem conversa em ninguém, né? Ê, porra. Fui encastar. Ê, porra. Fui, meu peito. X, morreu na frente, morreu. Acusa pessoas de ter perdidas. Essa eu quero ver, hein? Não é real. Boa tarde. O que é? Ó, moçã, dá pra ir pro marco zero aqui. Marco zero, meu irmão? É. No final, a direita. A direita vai na ponta e marco zero. É. Peidaram vocês, velho? Não. Peidaram, não? Me senti assim. Olha tu. Pela tua cara assim. Vem, mesmo. Vem, mesmo que tu fica rindo. Vem, que paradinha. Se eu tivesse peidado em cima de tu, tu tava achando ruim aí. Vem, que paradinha, vem. Se eu tivesse peidado em cima de tu, tu tá achando ruim, não? Tá vendo? Aí eu tô errado. Tá vendo? Tô todo errado, tu quer tá certo. O que é que tu quer mesmo? Eu tô querendo o quê? É. A sua conta você tá lá. Ei, peidaço, hein? Peidei? Peidei, não. E seu peidado? Não, eu senti peidando. Eu não peidei, não. Mas seu peidado... É falta de educação, né? Eu pedi informação do que tu vai peidar na minha cara. O termo do pagão do tempo. Oxi. Não, não. Irmão, isso existe. Eu não peidei, não, mas não. Ela peidou aqui na minha cara. Qual era dela? Ficava de... Eu não peidei, não. O que tá dizendo aí, eu peidei. Peidou, rapaz. Estou até errado em que tá certo, hein? Oxi. Na minha cara aqui, hein? Eu vou embora. Agora que essa tá errada, essa tá errada, né? Qual foi o senhor que peidou? O quê? O quê? Tu peidasse aqui na minha frente, rapaz. Tá com luz, é, meu irmão? Tu não teve vergonha na... Tá com parada de boutique? É o quê? Tá com parada de boutique? Não, eu tô dizendo que tu teve... Ah, você vai ficar com parada de boutique, tu. Não teve vergonha na... Mas tu me conhece. Não, não conhece. E pra que tu vai peidar na minha frente? Mas vai, tem foder, meu irmão. E qual é a intimidade que tu não tem comigo pra peidar? Tá efeito fresca. Poxa, vamos embora. Agora que você tá errado, você tá errado. Sai pra meio, negócio de caloteiro, pô. Vai peidar na frente do cara. Tá com muita conversa. É que não tô pronto pra estar estudando piadinha, nem conversa de ninguém, né? Cué de quem? Não entendi o que tu falou. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Mas o que eu tô dizendo é que esse negócio de caloteiro, pô. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Poxa, o cara... Peidando a tara. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mas na próxima hora que eu tô peidado, tu sai. Pura teu bloco. Tô derrado, pô. Entrega a calcinha pra Edestranhos. E aí, meu rei, desculpa a demora aí. Ó, só tinha vermelha e preta. Aí tu olha o modelo direitinho aí, pra ver se vai dar em tu, entendeu? Só tinha essa preta e essa vermelha aqui, ó. Cadê a dona dessas calcinhas? Oi? Porque ela não veio. Não, tu não pediu pela internet? Eu tô comendo o que tá dentro dela. Cadê o que tá dentro dela? Ah, tu tá comendo o que tá dentro dela? É. Ah, eu que uso. Ai, tu sou fresca. Olha, escuta. Eu demorei, porque eu vim de ônibus. Ah, também a moleque tô com um bocado de calcinha ali. Tu pediu, não foi tu? Ah, as calcinhas que tu pediu. Ah, tu é doido. Não é Sidonho? Vem cá, não é Sidonho teu nome? É? Sidonho. Não, não. Tu pediu ser amarela. Meu nome é modéstico. Então, vem cá. Tu pediu ser assim. Tu disse assim, eu quero amarela. Eu disse que vai só ter a vermelha e a preta. Não, não, não. Aí tu aí, eu vou ficar no prejuízo aí. Ei, eu vou ficar no prejuízo aí. Ah, isso nada a ver com... Eu vou achar a ideia dele, pô. Não, você também. Ah, vai pra lá, vai lá. Vai, tô falando sério. Ah, vai pra lá, vai. Se tu me fizesse vir de longe, tu vai querer ou não? Porque a amarela tinha acabado. Certo? Não, não, eu quero não. Eu queria o que tava dentro dela. Mas o que tava dentro dela era um pombo. Eu não sou o Jack pra comer pô, não. Mas o que tava dentro dela era um pombo. Um pombo? Era o cara que tava usando, então tu queria o parreco dele. Isso é o fresco, rapaz. Então tu queria o que tava dentro? Não é tola que tava nos dois aí. Então tu queria o que tava dentro? Não. Isso aí é a calça de mulher. Então não é a tua que tu pediu? Eu não pedi, não. Poxa, eu pensei que tu tinha falado, macho. É o bi, ué. Pede uma água de coco. Na hora de beber, deixa o vendedor segurando. Tu é água, irmão? De três, de quatro, de cinco. Boto de três? Tem canudo, não? É, não. Cadê o canudo? Pega aqui, ó. Aí é desenrolado, irmão. Já vem preparado já, né? Tá vendo? No copinho, hein? É, é. De três? É. Tá doce? Tá doce? Doce. Espera aí pra eu tirar o coco aqui em cima. Doce? Pega aqui pra eu tirar. Não, beba assim mesmo com a pessoa segurando. Eu bebo assim mesmo com a pessoa segurando. Não, mas aí eu vou trabalhar aqui. Como é que fica? Aí, quanta água de coco? Três. Bota uma pra mim. Tem canudo, hein? Tem. Pode segurar ele, hein? Segurar. Segura aqui. Eu só bebo assim, entendeu? Como é? Oi? Não é que eu só... Puxa pro lado de cá, aqui, ó. Não, segura assim, mas sim, mas sim. Não, aqui, ó. Eu sei, mas vai começar minha mão. Mas porque eu só bebo assim, entendeu? Não, mas eu só... Bota aqui, bota aqui, vem pra cá. Hoje tu tá tratando mal teu cliente, hein? Não, não é mesmo pra cá. Tu quer que eu segure que eu vou trabalhar? Vou tirar os negócios aqui. Mas eu só bebo água de coco assim, hein? Eu segurando? Sim, até eu terminar. Vai lá, vai lá. Bebendo só água de coco. Não tô entendendo porque tá rindo, não. Eu tenho caso de palhaço alguma coisa? Puxa, tu tá tratando o cliente aí mal, ué? É? Tu tá tratando o cliente mal, ué? Não, eu tô tratando o cliente mal, não. Eu vou ver, cara. Meu braço doendo, eu vou segurar. Segura com as duas mãos assim, ó. É porque eu só bebo assim. Sim, meu filho. É, deixa. Acho que tô todo errado que tá certo. Para, meu filho. Quem tá errado é eu, tu? Não, não tem como, né? Termina isso aí, ô. Eu só bebo assim, entendeu? Vira aqui agora. Bota o restante, que o restante eu tomo quando não. Quando chegar pela metade eu tomo assim, entendeu? Não é? Eu vou molhar a tua cara, ué? Não, molha não. Tá indo, tu tá tratando mal do cliente e não gostar. Não tô nem pior, juro. Meu bem, com o Pix aí, que eu tô com quatro, meia cinco. Eu vou pagar. Agora não é pra eu pagar, não. Oxi. Sai vendo, tu. Valeu, bem. Bom trabalho, hein? Eu não sou obrigado a ficar seguro, eu não culpar você não, meu filho. E tu tá tratando o cliente mal, ué? Eu tô tratando você mal, não. Eu tô dizendo que minha mão vai ficar doendo. Então, mas tá todo errado que... Bora, bora, bora. Carlinhos. Oxi. Será que tá fazendo negócio de caloteiro, pô? Não, toma aí, paga aí, tira aí o... Bora, termine? Não, tira aí. Agora não quero que o senhor segure mais não, só, tira aí. Se eu tô dando errado, quer tá certo, rapaz? Foi quanto, Gouco? É três. Era simples, pô. É só tu segurar aqui, ó. Tá bom, meu filho, tá bom. Não, tô dando errado, pô. É, meu filho. É uma pegadinha, pô. Desculpa a brincadeira aí. Tá ligado? Desculpa a brincadeira aí. Olha lá, o cara gravou também. Tem nem o problema com a brincadeira não, né? Desculpa a brincadeira, desculpa. É uma pegadinha que eu sou humorista. Ali o menino gravando ali a pegadinha ali, ó. Volta lá pro teu lugar. Tem nem o problema com a brincadeira não, né? Não, tem nem o problema. Tem nem o problema não, né, meu rei? Tem nem o problema com a brincadeira. Meu rei, deixa eu ir aqui. Desculpa a brincadeira, vem. O cheiro ficou virado, eu não sei. Tem nem o problema com a brincadeira não, né? Não, meu rei. Desculpa a brincadeira aí. Parabéns pela paciência. Essa é uma pegadinha. Olha o cara gravando ali, tá vendo? Que eu tenho um canal de humor lá. Tem nem o problema com a brincadeira não, né? Não, não, não. Tá de parabéns o senhor, viu? Pegadinha, pô. Desculpa a brincadeira. Dá um tchau pra galera aí, um tchauzinho. Tchau, tchau. E aí